Icaraí de Amontada, no Ceará Icaraí de Amontada Icaraí de Amontada, em Amontada, Ceará Ilha das Ostras, em Icaraí de Amontada, Ceará Icaraí de Amontada, Cearáí 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 de Amont Ilha das Ostras, em Icaraí de Amontada, Ceará Um mangue aqui, tem até alguns caranguejinhos andando por aí, não vai dar para ver na filmagem, no vídeo, mas aqui eu estou vendo eles Rio Aracateaçu, em Icaraí de Amontada Aqui são os mangos, os mangos Onde está pronto, em Icaraí de Amontada Rio Aracate Açúcar 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.